Sabe dizer quanto que é a RPM dos motores? Você controla a RPM ou ele é automático? Não, eu controlo o automário e ele vai ficar... Ah, beleza. Você entendeu? É por segurança que ele está no modo normal, vamos dizer assim, sem modo algum. Então ele fica funcionando. Se eu colocar a altitude, vai ficar amarelo, eu não dei força e vai desligar o automático. É, lembrando também, se eu perder sinal com o raro, qualquer coisa, ele volta um ponto no decodor. Você entendeu? Você tem uma atividade muito pequena, então ele não vai nem subir nem descer. Então, vamos lá. Perfeito.